Nós estamos na quarta edição do Congresso Mariano. É um evento novo para a comunidade, mas ganhou uma grande dimensão pelo tamanho, por ser mariano. O Piauí é um estado muito católico, muito mariano, e realmente as pessoas abraçaram muito esse evento. No ano passado tivemos a presença do Dunga, da Canção Nova, do Guta Azevedo, grandes nomes católicos que vieram. E foi muito grandioso o evento, foi algo admirável mesmo. E esse ano nós vamos ter uma grande expectativa. Muitas pessoas desde janeiro já nos procuram sobre esse evento, perguntando que dia vai ser, como é que vai ser, onde vai ser. E nós estamos realmente bem animados com este Congresso desse ano. Temos a presença também de Ricardo e Helena Sark, que são grandes nomes católicos também, desde o início da Canção Nova. São grandes nomes católicos que vão estar aqui em Teresina da primeira vez. Vai começar às 8 horas, é o dia todo. Começa às 8 horas, vai ter vários momentos marianos. Começa com o ofício de Nossa Senhora, momentos de louvor, pregação, momentos de oração bem profundas. Tudo realmente mariano. As pessoas ficam já para o almoço também. Muitas pessoas almoçam no local, nós oferecemos almoço. Temos lanchonete, tem toda a estrutura para a pessoa passar o dia tranquilo no evento. E finaliza às 18 horas com a Santa Missa, celebrada pelo nosso arcebispo Dom Juarez. A comunidade de resposta nós temos 11 anos de fundação. Vamos fazer 11 anos agora em agosto. E nasceu de uma inspiração, de uma ansiedade, de um trabalho com a juventude. No qual naquele tempo a realidade dos jovens é uma juventude bem distante de Deus e da igreja. Que houve uma inspiração de fazer um retiro para esses jovens. Desse retiro, alguns jovens despertaram desejos demais de uma vida mais ativa, mais presente dentro da igreja. E aí nasceu a inspiração, um processo bem devagarzinho, bem lento, onde nasceu a comunidade de resposta. É uma inspiração de Deus para a necessidade dos jovens naquele tempo. E hoje nós temos, pela graça de Deus, 11 anos de fundação e já o reconhecimento da própria Arquidiocese de Teresina. Vocês podem entrar nas nossas redes sociais, já tem um link. Você pode fazer tanto online, a nossa inscrição. Também com o presencial, que nós temos forma online, a inscrição. E pelo ingresso, você pode, tem algumas livrarias católicas, como a Livraria Santa Zéria, no Parque Piauí. E algumas livrarias, tanto católicas aqui no centro, como paróquias, diaconias, que estão vendendo esses ingressos. Que você pode adquirir o ingresso, que custa R$30,00. Ou também pode fazer sua inscrição online, mesmo assim, pelas redes sociais, que nós temos o link lá no nosso Instagram. Que você pode adquirir o ingresso.